Ei, vim jogar com os meninos aqui, vocês acreditam? Ganhei três partidas e olha que eu tô há um tempão sem jogar, tô tudo puto, entendeu? E não comi desde manhã, não me acha. Aí vim dar uma jogadinha, mamãe vem pra cá amanhã, tem um casamento pra gente ir, vocês vão comigo. Roninho vai também, vixe, imagine a resenha. Aí eu já cheguei cansado, vim aqui bater uma bolinha, não ficar mais nem a bicha dos meus amigos. Aí tô passando pra dar uma satisfação às minhas prequitinhas de manteiga. E meus rolinhas pequenas. E o que é que minha equipe tá fazendo, hein? Que dia é hoje, hein? Sexta-feira? Vixe, vão tomar uma, conheço já. Vão tomar uma, vão tomar uma, vão tomar uma. Cuidado na vida, viu? Nada de drogas. Cigarros mais ou menos, entendeu? Cuidado aí com, né, vai conhecer um cara novo, você vai botar nada no seu copo. Presta atenção, o mundo tá foda. Mas vamos se divertir. Quem vai trabalhar amanhã em loja, essas coisas assim? Esse véio, esse véio aí, ei, esse coroa, é irritantemente bonito. Eu acho. Até pra jogar, né? Não, até pra jogar. Eu acho que ele é uma pessoa irritantemente bonita. Entendeu? Agora tá cabeludo. Há uns 72 anos nas costas. E tá com cabelo agora, né? Nossa, o cabelo. Mano, botou o cabelo e o cabelo cresceu bonito. Entendeu? É irritante como ele é bonito. E o pior é que ele sabe que ele é bonito, véio. Entendeu? Movimentos dele de gente bonita, sabe? É como se ele se aceitasse, assim, ser bonito desse jeito. Irritante. Ele é a mulher, que a mulher também não fica por baixo, viu? Mas ele é coisa assim, de cinema. Eu vou ter nada pra gravar hoje, vou filmar só a cara dele. Pô, fica, pô, não sai. Fica olhando. Ah, fica. Tá. Não fica comigo. Eu não tô já falando aqui, não, se você não pula. Isso aqui é quem? Do Della Manche, é? Do Della. Ih, é? Ainda fuma, é? É. Moderno, né? Moderno. Entendeu? Até pegar um estoropopô, né? Isso aqui é o cão. Ah, não, anda. Gente, ele tá péssimo hoje, porque ele disse que trocou de camisa, que ele só usa preto e cinza, é meu arquiteto. Entendeu? Isso aqui joga bem. Mas se acha, se acha, se acha, se acha. Entendeu? Eu ganhei todas dele fazendo que foi sorte. Não foi, Vitor? Só sabe fazer casa esse cara aí. É. Tô com você, Fafá. Sem medo. Um, dois, três. Ih! Saia, querido, saia. O nome dele é Petros, entendeu? Isso aqui. Gente boa, gente boa. Mas, tipo assim, tá odiando perder. Eles odeiam aqui perder. Esse povo rico, desde pequeno, odeia perder, viu? Eles levam a sério absolutamente tudo. Ah, meu carro. Eu comprei a eles, os dois irmãos ali, ó. Aí esse aqui, é irmão desse aqui, ó, que tá lá. O de lá. Humilde, 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 gente boa. Os dois completam, entendeu? Esse aqui vai estar solteiro. Tá solteiro, Petros? O Petro tá solteiro? O Petro tá solteiro? Cobiçadíssimo, né, aqui, né? É. É da cidade, né? É um dos bambans da cidade. Entendeu? Aquele carro, aquele carro laranja, o nome? Petros, né? Petros, né? Petros. São. E por que um não parece com o outro, gente? Ou parece, ou tô doido? Vocês são da onde? Petrolândia. Vieram fazer o que aqui? Passear? Passear. Muito bem. Vê só você e eles? Não, vê meu esposo, minha filha mais velha, meu cunhado e a... Vídeo que é, gente. Foi. Um beijo pra vocês, viu? Outro. Tchau, crianças. Prazer também. Vão. Ih, voltou. Cadê? Trouxe mais, não foi? Ih, gente. Chega, Sara. Vem, Sara, no seu tempo. Saga, cê se acha, né? Venha. Faz pra cá, palhaça. Olha. Escondido atrás do carro, lá na Palaró, viu? Esse é o boy, é? É. Eita, muito bem. Chego pra vocês, viu? Valeu, valeu. Vão, vamos passear. Tchau. Você acredita que eu não comi nada desde de manhã, Faga? Desde de manhã. Tô comendo água, esse churrasquinho. Interessante. Fazia tempo que eu não vi uma menina tímida. Da menina se esconder atrás do carro. Pra te ver, foi? Não. Pra não aparecer. Pra não aparecer. Vejo, eu vou dizer uma coisa a você. Esse véio. Esse véio. A beleza dele incomoda as pessoas, sabia? Fala lá. De Delinha? Esse véio. De quem? De quem? Delinha. Ih, é. Ih, é. Ih, vem. E se eu fosse ele, sabe o que eu fazia na baixa? Então, você tem um ex? Uma infância. Se a mulher saber? Se a mulher saber. Na baixa. Botava uma máscara e fazia. É irritante. Eu peguei meu marcado. Tá quantos anos, seu amor? 72? Ele tem 68. 68? Olha. E aí? Não, 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 vai. Eu tô com energia ruim. Ou a bola. Eric, Eric comigo aqui. Pode cá. Eu, Eric e Pedras. Não. Eu e Eric, você e Pedras. Bora. Bora, bora. Essa camisa prende o braço. O cara não me mexe. Pode rasgar, vamos. Pode rasgar, mano. Pode colher, pô. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? Tudo bem. Lê internacional, né? É. Ei, Maria, por que não veio, hein? Tá estudando, é? Da próxima você vem. Um beijo. É da onde, Ribeirão Preto, é? Gente, que tanto mulher bonita é esse? Beijo. Vamos curtir o hotel. Tchau. Aí tem malhado. O que é que tem feito? Treinando bastante, dieta. Um cervejinho de bebê. Seu filho tava meio adoitado, foi? Ah, pá, estava. Passamos uma pia tanada com ele, né? Um dos gêmeos, né? Mas tá tudo bem. Você tem um filho grandão também, né, Dela? É, comecei cedo, né? Sim. Só ficava brincando de bola na rua. Você aprontava, né, Dela Mancha? Fui brincar de outras coisas. Aí fui para... Tá com a pele boa. Tá com 27 anos já. Beleza. Muito bem. Parcerão. Olha, Jaco. Olha que bandidinho safado, rapaz. Olha. Como é o nome? Eu tô indo no turismo, viu? Olha, diga. Primeira frase do bandidinho. É daqui, é de Alagoas, é? Antônio Turismo. Tá divulgado, meu filho. Vá. Tchau. Tchau. Obrigado.